A CIDADE NO BRASIL 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 O ESPANHOL GERMAN Vai atrás dela E embarca no mesmo voo Juntos Eles voltam para o Brasil Quando ela entrou No mesmo avião Para voltar Ele estava lá dentro Então foi assim Ela Sei lá Ela falava com empolgação Sabe? Assim Ela falava comigo Quando eu conhecer Um cara legal Que me assuma Eu vou embora daqui Eu não fico mais E foi aí Que ela conheceu O Germano E foi embora mesmo Alessandro e Germano Decidiram viver juntos Uma grande paixão Eles tiveram Casamento civil No Brasil E foram celebrar Na Espanha Com uma cerimônia religiosa Na lua de mel O casal fez A primeira viagem Pela Europa Paris Viena Londres Madrid Amsterdã E Lisboa São dois meses De muita felicidade Gostávamos As mesmas coisas Nos gostava O mesmo jeito de comer Os lugares para viajar Era Era muito parecido A última escala Da longa e divertida Lua de mel É o Rio de Janeiro Eu sou apaixonado Do Rio E para mim Rio é o sul Não é outro Não é outro Viajamos muito Aí moramos Muito bem Na Espanha Graças a Deus Temos de tudo Não falta nada Mas Não estamos no Rio Não estamos em Copacabana Não estamos em Leblon Em Saracuruna Alessandra Se sente em casa E feliz Ao lado dos irmãos Tá pegando Os anos se passaram E a vida de Alessandra Na Europa Parecia um sonho Ela começou a trabalhar Com o marido no comércio de pedras preciosas. Logo ela se transformou no braço direito de Germano Negócio. Depois de sete anos de casamento nasceu o primeiro filho do casal. Estas são imagens de Alessandra com o filho. Elas foram feitas numa de suas viagens ao Brasil. É um momento feliz. Das viagens todas que ela fez a melhor mesmo é quando ela vinha para o Brasil, que ela estava com a família. E quando o filho e o esposo estavam juntos, porque eles se amavam. Era uma família linda mesmo. A vida de Alessandra parece perfeita. Mas falta alguma coisa. Carinho. Não está vindo. Nada. Está bem? Segura? Ela queria vender tudo e queria volver a Brasil, porque para ela Brasil é único. Moramos juntos 13 anos e ela queria voltar. E eu não queria vir para viver aqui. Definitivamente. Eu gostava, mas veia o perigo. Porque ela construiu uma casa em um lugar que não era o apropriado para meu filho. E eu sabia que podia vir o problema. Mais tarde ou mais pronto, mais tarde tem que vir algum problema. Alessandra pediu o marido para ir morar com ela em Saracuruna. Germão dizia não. Ela insistiu tanto que o casamento entrou em crise. Depois de 13 anos virando juntos, eles decidiram se separar. Alessandra sofreu de todo o luxo e o conforto dos melhores lugares da Europa. Mas acreditava que só seria totalmente feliz se voltasse a viver em Saracuruna na Baixada Fluminense. Ela fez as malas, deixou o filho com o marido e voltou ao lugar onde nasceu. Olha só. Os alunos. Eu não sabia que o seu filho eu vi. Nessa época, Alessandra reencontra uma amiga de infância, Bartira. E essa filha da mãe se estruturou com ela como ela estava aqui. Ela ficou 12 anos na Espanha. Aí veio pra cá ficou meio perdida, como quem diz. Eu estou no local que eu nasci de criada, mas eu fiquei 12 anos fora daqui. E foi a oportunidade para ela se encostar. E dar aquele apoio, como quem diz. é um super amigo, hein, senhor? Alessandra reforma uma antiga casa e vive com conforto. A amiga Bartira, além de frequentar o local, ainda leva outros amigos do bairro. Eu quando entrei aqui que senti assim, todo mundo aqui dentro, toda a família dela, né, no caso. E eu falei assim, meu Deus, a Anoka trouxe todo mundo pra cá e eu já fiquei meio e eu bateu uma coisa assim, estranha. Não dela fazer isso, né, porque isso aí a gente não esperava mesmo. Mas assim, uma coisa meio estranha assim, né. Quando eu vi eles tudo aqui dentro, eles, tipo, praticamente só eles, né, a família toda dela não bateu uma... E a minha irmã longe do filho dela, carente, tudo, minha irmã sempre se entregou muito, amizade, essas coisas. Ela nunca tinha maldade na cabeça. Tipo, essa pessoa nunca vai fazer mal a mim. Não, são meus amigos. Alessandra, não é todo mundo que é amigo. Não, são meus amigos. Alessandra se sente totalmente segura em Saracuruna. Ela subia essas ruas que estavam asfaltadas de pouco tempo, né, subia esses morros por aí tudo. Ainda falei com ela, cuidado, Alessandra, não fica andando sozinha, que é perigoso. Ela falou, não, não tem perigo não, nessa hora vai muita criança, mãe levando criança no colégio. Quando vai ao restaurante com os amigos, Alessandra faz questão de pagar a conta. Alessandra bancava tudo, Alessandra era muito boa. sabe, Alessandra, ela tirava dinheiro assim, ela não tinha maldade, ela achava que ninguém iria fazer nada com ela, porque conhece a gente desde pequena, né. Alessandra, para de ficar saindo desse carro, amostrando que você tem dinheiro, porque se saia com uma galera de amigos, ela que pagava tudo. Então as pessoas veem isso. A confiança de Alessandra em Batira é total. Ela empresta dinheiro para a amiga de infância reformar a casa. Sempre foi de ajudar todo mundo, sempre foi muito boa. Eu até falava com ela, Alessandra, você é muito boa. Amigo a gente tem que contar nos dedos. Amigos sinceros, porque amizade falta, a gente tem muita, né. Ainda mais hoje em dia. Ela confiava muito nos outros e a gente recomendando ela. Não fala, Alessandra, não fala da sua vida para ninguém. Não, mas eu falo com pessoas que eu posso confiar. Batira sabia que Alessandra tinha economizado mais de 360 mil reais. Sabia também que ela precisava fazer uma viagem à Espanha para resolver com quem ficaria a guarda do filho. Segundo a acusação, a partir daí, Batira montou um plano cruel. Matar a amiga, dizer que ela tinha viajado e ficar com todo o seu dinheiro. As simulações que você vai ver agora são baseadas na denúncia do Ministério Público e na confissão de um dos acusados. Quando ela soube que a vítima Alessandra queria retornar à Espanha, foi nesse momento que eles dizem bom, agora é que nós vamos dar o golpe. Agora é que nós vamos encomendar a morte dela. Foram dois executores por mil reais a Batira encomendou a morte da vítima Alessandra. Um dos homens contratados para executar o plano trabalhava na reforma da casa de Batira. Ele é pago com dinheiro emprestado por Alessandra. O nome dele, Carlos Alberto Gonçalves. Ela pretendia simplesmente ter todos os bens da Alessandra. Partira, compra um revólver e entrega para o pedreiro Carlos Alberto. O pedreiro ofereceu 350 reais ao colega Misael da Silva Cardoso que fazia o serviço de reforma com ele para ajudá-lo no crime. Misael está por agir. 7 de junho de 2004. Partira convida Alessandra para um lance. No caminho elas encontram com os pedreiros Carlos Alberto e Misael. Sem desconfiar de nada, Alessandra dá carona a seus assassinos. Alessandra vai lá, olha eles aí. Dá uma carona para eles, Alessandra. Alessandra pegou, parou o carro, eles entraram na porta de trás. Uma sacola e uma garrafa de gasolina. Aí foi, topou o carro para deixar ele de casa. No próximo bloco. Alessandra! Traída pela amiga, Alessandra implora para não morrer. Alessandra! As últimas palavras da Alessandra são Bartira, você armou isso. E naquele momento parece que caiu a ficha ali da Alessandra de que ela poderia estar sendo traída pela Bartira. E este é o poragido mostrado no programa de hoje. Israel da Silva Cartoso. No caminho, Misael ameaça matar Alessandra. Ela busca apoio em Bartira, mas a amiga de infância tem outros pontos. O engravatou ela, deve ter provavelmente onde está o dinheiro, senão eu te mate. E Alessandra sempre falou, dinheiro, tem isso aí ou arrumo outro. E aí, provavelmente entregou tudo, está em tal lugar, a chave da casa está aqui, leva o carro, mas não me mata. Alessandra implora para não ser morta. Ela não consegue acreditar que foi traída pela amiga. o réu Carlos Alberto no seu interrogatório, ele afirma que a Alessandra, as últimas palavras da Alessandra são Bartira, você armou isso. E naquele momento parece que caiu a ficha ali da Alessandra de que ela poderia estar sendo traída pela Bartira. Mas eu acredito que até aquele momento a Bartira está fazendo ainda um gênero mais vítima também. Alessandra leva três tiros. O corpo dela é queimado pelos bandidos. em seguida a Bartira se livra da arma do crime e volta para a casa de Alessandra. Ela enche sete malas com as coisas de Alessandra e dá para uma mulher pobre. Vamos. 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 Na mesma noite do assassinato Bartira deu continuidade a seu plano. Ela se mudou com o marido e a filha para a casa de Alessandra como se nada tivesse acontecido. Mais de 50 milhões de brasileiros ganham menos que um salário mínimo e nem por isso são homicidas, nem por isso têm essa ambição desmedida, nem por isso praticam crimes dessa forma pungente e cruel, desprezível, repugnante. para não levantar suspeitas desbartir a dispensa empregada. Vamos embora, hein? Tá. Vamos estar de atos. Mas... Quero cuidar da pessoa da favela. Eles falaram para Cecília, olha, você vai embora que agora Alessandra vendeu a casa e o carro para a gente por 100 mil e a gente não vai precisar mais do seu serviço. Alessandra já viajou e já está. E você pode ir embora. Vem dar a chave da casa, do portão e você pode ir embora. Olha, senhora, não tem o que se preocupar. Calma, olha só, ela já está voltando. Uma amiga de Alessandra vai até a casa dela e pergunta a Bartira onde está a Alessandra. Para mim ficar tranquila é que quando ela desse notícia ela vinha me falar que ela tinha viajado que ela botou ela no avião ela e o marido. E eu comprei a casa dela. Comprei a casa e o carro por 100 mil reais. Mas aí ficou mais estranho ainda porque ela nunca falou em vender essa casa. Ela falou ah, mas é porque ela resolveu fazer uma casa de show em Ibiza e vai morar lá. Foi aí que nós ligamos para todas todas as empresas aéreas que tinha para saber se tinha embarcado alguma dessa navaria de foros. E não havia. Então ficamos preocupados com o assunto e começamos a ligar a amigos de Saracoruna a la familia. No dia seguinte ao crime um corpo de mulher carbonizado a encontrar. deu para perceber um pedaço do tênis no pé dela e parecia que ela estava com uma calça jeans porque não queimou tudo. Aí foi pelo tênis dela que eu comecei a imaginar que poderia ser ela. O ex-marido de Alessandra vem às pressas para o Brasil. O corpo de Alessandra a 31 anos é identificado pela arcada dentária. e depois de fazer todas as provas que tem que fazer do dentista que tínhamos na Espanha com a fotografia então acertamos com ela. Enquanto isso Bartira e o marido continuam morando na casa de Alessandra ele acha uma câmera de rios e se eles perguntarem a gente fala que ganhou na loteria isso a gente diz que ganhou na loteria com uma câmera na mão o marido de Bartira sem querer gravou uma espécie de confissão ele diz qual a desculpa que deveriam dar quando as pessoas perguntassem como tinham conseguido o dinheiro para supostamente ter comprado o carro e a casa de Alessandra veja agora as imagens veja mais uma vez nesse trecho da gravação o marido de Bartira lê um jornal com a manchete do crime cometido pela própria mulher em instante martírio é preso e confesso o assassinato hoje a casa de Alessandra está abandonada e este é o frágil mostrado no programa de hoje Misael da Silva Cartoso Martira foi detida pela polícia como suspeita do crime na delegacia ela confessou o assassinato entregou os dois cúmplices Misael e o pedreiro Carlos Alberto que já está preso procurados por linha direta Martira e Carlos Alberto não quiseram gravar entrevista eles estão na cadeia à espera de julgamento este é o marido de Martira Maurício o ministério público tenta confirmar se ele teve participação no crime Maurício também não quis gravar entrevista a casa onde Alessandra morou durante três meses em Saracuruna e está abandonada o carro parado na garagem os irmãos de Alessandra não tem coragem de viver no lugar não tem coragem ela sabe que ela era mais que o alô aí pra mim estou como se fosse minha segunda mãe eu ainda não entendo porque fizeram isso ela não merecia ela sempre tentou ajudar todo mundo as melhores imagens que eu fico pensando sempre estão aqui na cabeça nunca são imagens que eu fico aqui no rio são momentos que eu mostro na playa a forma de comer o que gostava cada um a forma de vestir era especial era todo especial era isso não vai isso eu tenho aí na cabeça isso eu tenho aí metido e a imagem de Alessandra está aí não vai embora e aí aí Tira uma paciência, você está lá? Tira pra cá, tira pra cá, tira pra cá, tira, tira pra cá Tira pra cá, 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 tira pra cá, tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá, 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 tira pra cá Tira pra cá Tira pra cá